Você já ouviu falar em protetor solar oral? Gente, são capsulazinhas como essa, a base de polipódio e leucotomos, que tem o efeito de diminuir o impacto nocivo do sol na nossa pele. Essas capsulazinhas aqui, quando a gente toma, diminuem aquele efeito de vermelhidão pós-sol, diminuem a piora do melasma quando a gente vai pra praia, pro clube. A gente pode tomar até três dessa por dia. É claro que isso aqui não substitui aquele protetor solar comum. Você vai usar como complemento. Toma. Depois de quatro horas, se você ainda tiver sob a exposição solar, você toma novamente. E lembre-se sempre de aplicar o protetor solar regularmente por cima, em todas as áreas do seu corpo, que a roupa não cubra. Isso aqui é uma ajudinha a mais, que ajuda muito. Mas sempre veja com seu dermatologista o ideal pra você, tá bom?